Então, o que eu quero dizer com isso de estratégia? Quando nós temos a estratégia, a estratégia quer dizer qual vai ser o caminho que nós vamos percorrer. Esse caminho que nós vamos percorrer, ele pode ser um caminho com diferentes tipos de tratamentos que nós já vamos ir para cada tipo de paciente para entender o tipo de tratamento que cada uma vai, talvez possa se ajudar melhor. Mas, então, a estratégia que o médico vai fazer inclui o tipo de tratamento, seja mínima estimulação, estimulação com altas dosagens, dupla estimulação, mas esse é o tipo de tratamento. Então, logo temos o tempo de tratamento e o que também deve ser planejado. Dentro da estratégia, então, quando o casal vem, ele tem que ser acolhido, tem que ser muito bem avaliado, tanto a mulher como o homem, e definir. Essa paciente teve por que uma baixa resposta no tratamento anterior. Uma vez que definimos isto e definimos qual será o tratamento, nós vamos definir também quanto tempo vamos investir. Bom, esse casal precisa talvez 3 meses, 6 meses, no máximo nós vamos investir um ano. E por que definir tudo isto? Porque a parte psicológica é muito, muito importante. E entender que o casal se sentirá totalmente desamparado quando faz uma fertilização in vitro e ele não tem a resposta que era esperada, não atinge aquela expectativa, esse casal realmente precisa de um cuidado especial. Realmente precisa estar muito bem acolhido, realmente ele precisa entender muito bem e que o médico consiga passar para eles. Olha, está acontecendo isto com vocês e nossa estratégia será fazer o tratamento A, B ou C. Já vamos chegar lá. E o esforço que preciso de você é este. Este esforço pode incluir 2, 3 meses de captações, 6 meses de tratamento, não necessariamente fazendo tratamento todo mês, mas sim pensando em que talvez nós vamos fazer vários tipos de cuidados e todos esses cuidados vão precisar ter um tempo que vai demorar. E quando isto demora, realmente é importante que o casal entenda quanto vai levar de tempo, quanto vai ser o esforço deles, preciso fazer mais viagens. Por quê? Porque isso ajuda a que eles estejam muito mais planejados durante o... Que saibam qual é o caminho final que eles vão fazer. Isto ajuda a que eles consigam percorrer esse caminho. Se eles não sabem e o casal está só naquele caminho que vou fazer uma FIV e daqui a um mês eu estou grávida, O mais provável é que o casal que teve má resposta, ele não consiga atingir isto, tenha realmente um resultado que não era do esperado e a dificuldade psicológica será muito maior e as chances dele continuar nesse caminho serão muito maiores. Então, novamente, muito importante que o médico consiga definir o tipo de tratamento, o tempo que vamos investir, o esforço e que o casal tenha um acolhimento suficiente durante este tratamento. Porque o casal é um casal especial.